Chico, esse aqui é um grandão. É um grandão. Quer levar pra lá? Levo. Tá. Tá aqui, ó, tá? Ficou bonito, viu? Ficou muito dez. Aporração, dois sangãs. Uma, duas, três câmeras. Mesa de som, controle de luz. Aqui vai vir o telão, né? É. Aqui vai vir o telão. Microfone boom, dois microfones boom, virados para a sala de entrevista. Então, cortina nova, pau novo lá da cortina. Legal, gostei. Ficou melhor do que tava. Muito melhor. Aquele teto que nunca acabava, nunca acabava, nunca acabava. Agora o teto tá tudo aí, inteirinho. Um dia, né? Um dia, né? É, ficou interessante. Ficou melhor, bem melhor do que tava. É, dona Penha, a senhora tá de parabéns. Obrigada. Rapidíssimo. Ficou dez mil vezes melhor. Tchau.